Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Kauê E hoje estamos aqui para mais um Minecraft Brincadeiras E é preciso gritar galera, vai grita aí Obrigado, obrigado por essas gritarias espontâneas Ainda bem que vocês estão olhando o que está acontecendo E bom, seguinte pessoal, como vocês gostam bastante de Minecraft Brincadeiras Hoje a gente vai trazer a Cobra Cega Então, bora pro vídeo Lembrando que quem está jogando comigo é o Jess, o Junior e o Crony Então, bora lá, vamos ver o que vai ser hoje Quem que vai ser a Cobra Cega, né? O pai, né? Eu vou baixar a memória aqui Então, eu já vou pegar aqui Kauê, Kauê Obrigado, 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 velho Já vou pegar aqui Já vi que vai ser fácil Deixa eu dar até spawn point Pra gente não... né? Pra caso eu morrer eu já nascer aqui Então, bora lá Vou colocar o negócio... deixa eu abrir aqui 3, 2, 1 Coloquei o efeito, o lentidão E começou, galera! Quem que vai ser o primeiro? Eu quero o Jess Taca pra mim o Jess, galera! Taca pra mim o Jess Cadê? Cadê o Jess? Vem Jess! Nossa, velho! Cara bobão! Vem Jess! Vem Jess! Errou! Ó, cuidado, Jess! Cuidado, Jess! Nossa, ele tá atrás de mim! Ai, meu Deus! Nossa, eu tô voando! Não! Eu tô voando! Eu esqueci de tirar o game mode, peraí! Pronto! Agora... Já matei um, já matei um! Vai, Moscano! Vai, vai! Para, Jess! Ah, 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 meu Deus do céu! Ai, eu tenho que pegar os outros agora Não vamos fazer nada não, Junior! Ai, olha! Ó, que maldito! Ah! O Junior é um baita, um traidor! Nossa, Junior! Ai, meu Deus do céu! Eu não vou aguentar! Ah, e aí, Junior? Agora só eu e você, né, Junior? Cadê o Junior? Não, você e eu! Caraca! Olha o Junior! Junior, safado! Velho, cadê o Junior? Ô, Jess, me ajuda a achar o Junior que eu não te mato na próxima! Ah, direita! Direita! Esquerda! Esquerda! Não vou fazer nada! Ah! 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 Mano, que sorte do caminho, velho! Ah, meu Deus do céu! Por quê? Que sorte! Joguei muito! Galera, a primeira partida foi como, né? Foi como? Deixa eu até beber meu leite aqui! Porque, mano, foi uma delícia, ó! Matei o... Matei o Junior, matei... Nossa, o Jazz! Mas eu queria o Jazz primeiro! Porque o Jazz é safado! Ficou me atrapalhando! Ah, velho! Galera, vamos começar a segunda partida! E agora, o Crone é o querido pegador, né? A cobra cega, né? Quem mandou bobear! Ó, isso não é justo não, cê sabe, né? Eu já vou abrir aqui, tava aberto! Ih, eu tô vendo o Jazz! Porque como... Calma aí! Como eu era iniciante, eu tinha que ter duas chances! Iiiiiiii... Não, deixa até... Tô no campo de zero, já! Hashtag sem mimimi! Beleza! Tá bom, vou sair, hein! Já tomei aqui! Vem! Eu sei que eu já tô com um a zero, né? Eu consegui ganhar a primeira, matei todo mundo... Ih, ó! Vai, vai! Vou atrapalhar! Você já sabe quem que é, né? Aqui, ó! Ó, ó! Olha como é que vai! Vem, Jazz! Vem, Jazz! Joga pro Jazz! Joga pro Jazz! Eu tô sentindo o cheiro de caô! Por que que cê quer me pegar, mano? Que que cê tem contra mim, cara? Eu vi! Calma! Opa! Ah! Ai! Não! Que filho da mãe! Vai ter volta, Jazz Ghost! Vai ter volta! Eu acredito, cara! Eu falei que... Mano, Jazz, vai ter volta! Só isso! Eu tô muito bravo com você! Cê vai ver se eu traíra! Ô, o cara queria me matar! Eu tô raro com ele! Ai, meu Deus do céu! Deixa eu te voar! Deixa eu te voar! Deixa eu te voar! Vai! Agora foi! Ó o Junior! Ó o Junior! Mano, o Junior... Nossa! O Junior joga muito! Vai! Só falta o Jazz agora! Só falta o Jazz! Ih! Cadê o Jazzão? Ih! Ó, o Jazz tá jogando muito! O Jazz é safado, né? Não, o Jazz fica... Ó, ó, ó... Vou até... Vou dar um drible no Jazz! Ah! Virou a música na hora! Pô, quer parar aí de me... Ah! Ai, quase! Pô, você é maluco! Vai fora, velho! Eu não tô fazendo nada, Jazz! A galera tá vendo! Eu não tô fazendo nada! Sei que tá tomando... Ah! 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 Meu Deus do céu, cara! Meu Deus! O Jazz é muito bom, cara! Vai, Jazz! Vai, Jazz! Eu já morri, eu já morri! Eu já morri, eu já morri! Eu já morri, eu já morri! Ai, meu Deus do céu! Mano, eu tenho que ligar o prêmio de maior! Nossa! O cara quer me bater, o Crony! O Crony quer me bater! Cê tem dois minutos! Quanto que falta aí? Eu não sei, mas... Ixi! Mano, tá acabando! Ah, acabou! Acabou? E... Não! Acabou? Vê se... Cê tá voltando a vida? Não, tá ligando! Acabou as partículas! Ah, então acabou! É! Então acabou, galera! Então, hoje, o Jazz... Os Jazz tá com um ponto, então! Ó! Eu tô com um porque eu ganhei! E o Jazz tá com um porque ganhou também, hein! Então, ó! Jazz, parabéns! Vou te dar um ponto, cadê? Vou fazer igual... Vou fazer igual ao Jazz! Vou pegar aqui, ó! Cadê? Onde cê tá ficando, Jazz? Vou botar ela lá! Ó! O Jazz tá aqui, eu tô ali, ó! Então, ó! Tá um ponto aí, o Jazz! Que a gente é bom! Ó! Se cês quiserem um ponto, cês ganham! Beleza! Bora ir pra terceira partida! Bom, galera! Vamos para a terceira partida! E... Eu não vou ser a Cobra Cega! Quem vai ser a Cobra Cega agora... Vai ser o Junior, né, Junior? É você, Junior? Ó! Vou pegar todo mundo! Iiii... Tá, eu já vou... Deixa eu já botar aqui no meu peitoral, ó! Uhuuu! Que ele... Que que é isso? Tá todo mundo pronto? Pode ir! Eu já tô aqui, ó! Já tô aqui na minha vítima, cara! Ah! Não tá vendo que caia, não? É você! Que... Nossa! Cê morreu! Cê morreu! Já morreu! Ô! Mano, ele já saiu, ó! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Agora eu vou morrer tão rápido! Vai! Nossa! Morreu! Morreu! Nossa! Eu joguei! Nossa! Nossa! Não! Te salvei, hein! Quase! Me agradeça, Jazz! Aê! Não! Não! Morri, véi! Aê! Agora eu e você, JazzGhost! Vem! Ah! Tô conectando! O Junior tá do outro lado e a gente tá aqui! Tá brigando do outro lado! Boa, Caio! Fala um monte pra mim! Não! 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 Batata! Que isso! Tão depredando o mapa! Batata! Quente! 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 Mano! Ô, Ju! Você não tá entendendo! Cada um tá te empurrando de um lado pra você matar ele! Se é a nossa batata quente! Aí, ó! Ó! Não! O Crony não para! Não! Não! Não para, véio! Sai! 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 Ai! Não! Não! Ô, velho! Os dois ficam brigando, mano! Eu vou ajudar o Junior! Junior! Não! Não! Qual é? Que isso? Não assim, velho! Calma, calma! Que isso, cara? Cê tá louco! Tô dando dica! Junior, pra trás, vai! Ah! Que que é isso? Sai, Jazz! Nossa! Nossa! Ai! Caraca! Essa foi muito quase! Sai, sai, Jazz! Mano, eu vou atrapalhar o Jazz! Ô, ô, ô! É pra você! Vai, Junior! Eu vou jogar você no Jazz! Vai, Junior! Ali, aí, meu! Ai! O Jazz é muito safado, velho! O Jazz é muito safado! Ah! Ah! Não! No último segundo! No último segundo! Sério! Ah, não! Cê tá brincando! Que no último segundo cê ganhou! No último segundo! Ah, não, velho! Sério isso? O Jazz ganhou! O Jazz ganhou! Cadê? Cadê? Qual que é do Jazz aqui? Qual que é? Ah! Mas não é justo o Jazz, não! Ele não vai no meio da galera! Que não foi! Eu ganhei pra caramba! Tá vendo? Ó, os cara tá reclamando aí! Ó, o Jazz! E aí? Vai roubar mesmo? Não, não! Relaxa, Crony! Crony! Agora é o Jazz que vai ser o pegador! Então, Crony! Pode ficar tranquilo que a gente vai atrapalhar ele! Bora lá, então! Vamos lá! Bom, galera! Vamos lá! Agora é a vez do Jazz! E vamos ver se o Jazz vai ser uma ótima cobra cega, né? Lembrando que deixa o tapão no gostei! Vamos tentar chegar a 10 mil gosteis! Eu confio! Eu confio! Então deixa o gostei pra provar que você gosta dessa série! Então bora lá! Pode ir já! Que eu já tô preparado aqui! Eu já tô no meio! Pode ir! Até sambando aqui ó! Efeito ativado! Vai! Ah! Que isso! Que que isso! O Junior foi pra porta do negócio! O Junior foi pra porta! Não, não, mas ó! Agora eu tenho que só tomar... O Jazz é ligeiro, né? Já foi um! Agora só falta o... Só falta o... Só falta o fácil, né? Que é o Crony! Crony é facinho ó! Ó o Crony é facinho ó! Sai! O Junior! O Junior! Me ajuda aqui ó! Você vai jogar o Cauê em cima do Jazz! Olha! Não Junior! O Junior! Eu te pago pra... Vai! 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 No! 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 Não! Pera aí que ele tem que pegar, né? Ele tem que ver quem é que vai ganhar, né? Isso aí ó! Que tal o Cauê? Oi? Não entendi! Ah! Vai! 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 Eu tô torcendo pro... Crony! Tô muito mal! Pra lá! Pra lá! Tô muito mal! Só que tem uma galera aí me dando tapa aqui! Eu não sei se é o Crony! Se é os caras que já morreram! Deixa eu ver! Vai Crony! Vai pro Crony! Pera aí que eu tô pegando... Vá lá Cauê! Mano eu vou pegar esse... Vamos fazer isso aqui ficar animado! Aaaaaah! Vamos! Bom galera! O Jazz ganhou... Caraca! O Jazz é muito, mano! O Jazz ganhou o terceiro, véi! O Jazz já tá com três pontos, galera! E aí? E aí? Aqui é o Monster, mano! Que que é isso? O Jazz no PPP Games! Ah! Não dá não! Bom galera! Vamos fazer o seguinte! Vamos pra última rodada! E essa última rodada vai ser muito maneira! Bora lá! Vamos para a última! E decisiva a partida! Agora vamos fazer o seguinte! Jazz! Como a gente foram os que mais pontuaram! Os que fizeram mais pontos! Na verdade eu ganhei do Jazz! Só que ele foi roubado! É! São os caras que mais fode! Fala a verdade! É! Os caras que não estão nem aí! É! É os cara que não estão nem aí pra brincadeira! Então a gente vai ser os 2 cobras cegas! Contra os 2 do outro lado lá! Vamos fazer o seguinte! Pra ficar mais fácil pra eles! Vamos dizer assim! Eles tem duas vida cada um! Cada um tem duas vida! Eu não quero ouvir choro, tá ligado, Jazz? Eu não quero ficar ouvindo choro, né? Tá, tá, Cauê, tá, Cauê. Vamos lá, vamos lá. Então vai lá, pode ir lá, Jazz. Foi? Foi? Aí, pronto. Começou, vai. Agora vocês têm que vir pra cima da gente. Os dois estão te batendo, né? Ô, Jazz, só não me bate, hein? Ah, vocês se matem, se vocês se matarem. É, deixa eu te... Não! O Cauê me matou, velho. Então, pera, pau. Isso é chamado, fogo amigo. Tô passando, tô passando. Pode, pode voltar, pode voltar. Roubei. Tá lá, que o cara, o cara é um violento. Fogo amigo, fogo amigo. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir, mano. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, Cauê, 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 Cauê. Calma, que eu tô repondo aqui que eu matei o Jazz. Susto. Eu tomei um susto a hora que eu vi o Jazz, cara. Calma, a gente tá lá, cuidado com fogo amigo, Cauê. Cadê os caras aí, eu tô vendo uma... Ih, ó, tô vendo aqui, ó, 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 ó. Cadê os caras, cadê os caras? Os caras tá so... Ô, Jazz. Eu tô atrás, eu tô atrás de você, não me bate. Pô, Jazz, eu tô atrás de você. Eu assustei, velho. Pô, Crone, nós tamo pô, Crone. Não, 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 não. Você mata... Eu vou lá brincar com eles. Tem que esperar dançar. É que o problema é que agora... Acho que é dos 10 de ter torcido, Cauê. Não. Não. A duas fina, você já tá fora. Eu pensei que você tem essa vergonha. Vai na moral. Ai, meu Deus, desculpa. Ai, eu te... Me perdoa, Jazz, me perdoa. Eu não perdi como fez esses caras, Crone. Ai, papai, a gente vai ganhar, Júnior. Já era, a gente é vencedor, já. Ah, ô. Como assim? Opa, opa, opa. Não tô achando ninguém aqui, cara. Cadê vocês? Ah, não. Eu ia bater notizagem de novo. Ah, eu tenho duas vidas. Calma. Eu tô ouvindo barulho aqui, ó. Veio daqui, ó. Você acha que é... Você acha que eu não consigo... Ó, os caras tá... Mano, os caras não... Os caras não aparecem, bando de safado. Nossa, mano, eu não entrei nem no quarto. Mano, perteleco. Nossa, aí. Não, 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 não. Não. Ó, o Júnior, o Júnior. Ai, eu achei. Eu achei. Ai, ai. Ô, Jazz, vamos ficar junto, Jazz. Ah, mas ninguém se mata. Calma, 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 cuidado. Eu sou eu, sou eu, sou eu. Calma, Jazz. Vai pro meio, Jazz. Vai pro meio, vai pro meio. Vai pro meio, eu tô te esperando no meio. Tô no meio, tô no meio. Tá, vamos fazer ping-pongue. Olha um lado e olha o outro. Olha lá. Calma. Sai do meio. Calma, calma, calma. Calma, calma. Vai, fica aí, fica aí que eu vou. A gente vai fechar ele. Toma. Meu Deus, não dá pra saber. Cadê eles, Jazz? Matei, matei os dois. Caraca, vai. O Tony saiu. Ah, mas eu tenho uma vida ainda. Tá, tá. Ô, ô, Jazz. Os dois minutos de você já viraram a eternidade, né? Tá moral, hein. Eu quero provas, que isso é verdade. Eu quero provas. Eu quero... Ah, eu tô... Não, já era. Perdemos já, eu tô com quatro segundos. Ô, tô aqui caçando o João. Não sei daqui, tá, não. Ó, achei. Aí, pronto. Acabou. Acabou, meu. Aí, boa. Aí, ganhamos. Aí, Jazz. Ó, peraí, peraí, peraí. Ganhamos. Ufa. O Jazz. Vamos voltar aqui, ó. Galera. É, galera, já sabem, né? Não dá, não. Não dá pra competir aqui, ó, Jazz. Aí, pode aumentar aqui, que nós ganhamos. Os caras matam a gente vendo, pô. Aí, João. Nosso prêmio. Ai, meu Deus. Mas, bom, galera... Eu trouxe um abacaxi pra vocês, ó. É verdade. Fez um abacaxi, velho. Ficou bem bonito. Bom, galera, então foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram essa coletânea aí de cobra-cega, deixa o likeão pra gente fazer mais vezes o vídeo. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E... Falou! Tchau, galera. Até amanhã!